Fala galerinha, beleza? Beleza, beleza, beleza? Eu estou só com uma carretinha, estou indo levar a carreta de trás lá no posto. Agora são 16 horas e 29 minutos, tanta pressa para ficar o dia inteiro enrolado aí. Hoje é dia 21 de junho, 21 de junho de 2024. Agora está marcando 18 graus, 16 e 30, né? Deixa eu falar uma coisa, só fazer um comentário. Eu andando nessas estradinhas aqui, com essas paisagens aqui, eu lembro as paisagens lá da Suíça, tirando o asfalto. Lembro as paisagens lá da Suíça, lá de uns vídeos que eu vi esse tempinho. Estradinha estreitinha, campo para tudo que é lado. E nós estamos com o ar condicionado ligado aqui, porque está marcando 18 graus a temperatura. O sol só saiu agora à tarde. Olha a situação que eu estou. Tem que ficar com essas toucas lá dentro, lá da fábrica. O cabelo virou uma anarquia. Boa tarde. Então estou indo levar a carreta de trás, que já saiu os documentos. Estou indo levar a carreta de trás lá no posto, lá no posto do avião. Vou deixar lá do lado, uma rua do lado lá. Aquele posto ali normalmente é lotado, depois para você engatar ali fica difícil para você sair. Aí eu vou deixar numa ruazinha do lado lá. Aí volto buscar outra carreta. Até eu chegar ali os funcionários já saíram. Eu vim trazer essa agora, porque senão depois eu tenho que ficar esperando até 5h15, né? Para poder trazer a primeira. Como agora são 4h30 da tarde, eu já levo uma e volto. Espero o pessoal sair, daí engato a outra e saio. Quando os funcionários estão entrando e saindo, trocando de turno ali, aí os caminhões não podem nem entrar nem sair da fábrica. Tem que esperar eles. Questão de segurança. O outro rapaz que chegou hoje de manhã, estava dormindo na hora que ele chegou. Chegou hoje de manhã, já foi embora. Por que que a minha carga demorou? Se eu contar, vocês não acreditam. Perderam dois pallets dentro da fábrica ali. Perderam assim, né? Não estavam encontrando os pallets para complementar a carga. Aí ficou enrolado. Tiveram que buscar nas filmagens ali, para ver se achavam onde estavam esses pallets. Para acabar, né motorista? E eu tive que fazer duas coletas com a outra carreta. Com a carreta da frente, eu coletei aqui onde eu estava, que eu acabei de sair. É onde eu cheguei ontem, né? Eu coletei ali e daí eu fui ali em Barão. Barão é um município vizinho aqui de Carlos Barbosa. Fui coletar ali em Barão. Ainda bem que eu estou vindo só com a carretinha. Com 30 metros aqui, já ia ficar ruim de passar aqui. Esses cones na pista, hein? Ontem eu passei por aqui, né? Com 30 metros, mas... O pessoal já tinha parado as obras, estava tranquilo. Atravessaram a BR. Obrigado por ligar a seta, quem está vindo lá. Ligou a seta, ajuda muito. Não parece mesmo que estão andando aquelas estradinhas da Suíça lá? Até o título do vídeo eu coloquei. Parece que eu estou na Suíça, mas na verdade eu estou no Rio Grande do Sul. Não sei se algumas pessoas repararam, né? Nos vídeos que eu fiz ali. Que as casas aqui... A maioria das casas nem muro não tem. Depende do lugar. Principalmente quando é na região mais... Mais retirada assim, de perto da cidade. A região... Zona rural assim. Ah, sol! Ah, sol! Você teve o dia inteiro para aparecer. Agora vai querer dar o ar da graça. Ficou o dia inteiro sem sol, galera. Chovendo, neblina. É o que eu falo, né? O sol gosta de aparecer no vídeo. Muitas casas nem muro tem. Muitas casas nem muro tem. Onde eu vou deixar a carreta é ali em Garibaldi. Ali no posto... Posto avião. Uma coisa assim. Do lado do posto, na verdade. Aí o automotorista chegou hoje de manhã e já foi embora. E eu cheguei ontem. Na correria que pediram para fazer. Que tinha que chegar ontem. Que tinha que chegar ontem. Mas é assim mesmo, né, galera? Quem já trabalhou com transporte. Sabe que é assim que funciona. A pressa é até o caminhão estar na fábrica para carregar ou descarregar. Depois que o caminhão está ali, acabou a pressa. Aí não tem mais pressa. Aí pronto. Pega esse sol aí. Carlos Barbosa desvia o machado. Aqui está passando do ladinho da fábrica da Tramontina. Eu acho que era o Kiko Bonese mesmo que eu encontrei ontem. Só que ele... Ele não estava gravando o vídeo. Ele gravou antes. Ele gravou ali na região ali de... De Farroupilha ali. Antes ali. Antes de chegar em Farroupilha. Quem está indo no sentido norte. Antes de chegar em Farroupilha. Ele pegou um pareciga. Que eu assisti o vídeo dele ali. Pegou um tempão parado no pareciga lá. E daí quando ele começou a rodar ele parou de gravar. Mas era ele mesmo que eu encontrei. Só que foi tão de repente. Que não deu tempo nem de buzinar para ele. Nem dar sinal de luz. Mas... Também acho que nem... Nem lembra da gente. Nem conhece a gente. Nem lembra. Como é que vai lembrar de alguém que não se conhece? Para lembrar de mim ele teria que me conhecer. Vamos rapidinho ali. Deixar e já voltar para pegar a outra. Ainda bem que eu estou levando a parte de trás né. A carreta de trás. Aí depois é só chegar com a carreta da frente ali e engatar. Não precisa ficar fazendo mais um desengate e coisa e coisa. Vou desengatar agora. Voltar lá na fábrica. Engatar na carreta da frente. Esperar dar o horário deles liberar a saída. E voltar para cá para engatar para seguir viagem. E eu estou gravando isso aqui agora. Só para vocês não ficarem sem vídeo. Sem saber o que aconteceu. Eu postei dois vídeos hoje né. Só que eram os vídeos que eu gravei ontem. Esses dois vídeos que eu postei hoje. Eu havia gravado ontem. A internet ali estava muito devagar. Estava não. Está devagar. Olha que bonito essa imagem assim. O sol não pegando muito de frente. Dá um ar bem europeu. Diga que não parece que eu estou nas regiões montanhosas da Europa. Aqui a entrada aqui para Garibaldi. Onde tem a garrafona de champanhe. De espumante né. Eu tinha comentado ontem. Hoje vocês conseguiram ver. É tipo um monumento né. Não chega a ser um monumento. Mas é um. Que faz alusão a Garibaldi ser. A capital do espumante. Garibaldi e Beto Gonçalves. Veranópolis acho que tem duas ou três fábricas da Tramontina aqui nessa região Ok, vire, pode vir, mas vai ser de outra Estouершou? Não sei o que é? A melhoria de ferro Vamos na próxima Estou na próxima Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. nessa rua em cima aqui caiu o fone, Mendoim deixa eu perguntar uma coisa para esse rapaz aqui você que é motorista aqui você vai sair daqui a pouco ou vai demorar para sair? vai sair daqui a pouco, vamos fazer só uma boia acho que dá para encostar atrás de você aqui, que eu vou deixar essa carreta aqui, que eu estou indo buscar outra parte para engatar vai deixar aqui, que ela vai plano aonde? aqui do lado de cá do lado de cá está leve está com 5 mil quilos mas aqui, será que não atrapalha? oi? será que não atrapalha o trânsito aqui? não, mas sempre encostamos quando está cheia, caminhando noivado aqui ah, então beleza, valeu mas dá para encostar aqui também mas dá para encostar aqui também vou fazer o balão aqui vai pegar no fio vai pegar no fio eu vou encostar atrás aqui, que daí eu sei que não atrapalha encostar caminhão em fila dupla não é bom não, não é certo até eu ir lá e voltar ele já saiu? vamos lá 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 Tchau, tchau. O cara fazer manobra ao contrário é ruim, né? Aí ele já vai enxergar. E é proibido virar à esquerda. E é proibido aqui. É um carro ali atrás. Agora sai aqui e o carro também sai. O cara do automóvel, né? Ele viu o cara manobrando e foi se enfiando lá atrás do caminhão. Fica longe, caminhão manobrando de ré. Fica longe. Pegar o retorno ali. Ali onde eu tava ali era contra mão. Com tanto espaço os caras estacionam em cima da pista. Com tanto espaço atrás do caminhão. Tchau. 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 A hora que ele libera de um lado, surge do outro. Cadeira. Consegui sair dali. Coloca o cinto e o amendoim. Coloca o cinto e o amendoim. Fala galera, beleza? Acabei de engatar as carretas aqui. Agora vou esperar um tempo para poder sair. Esperar diminuir bem o trânsito. Esse pedaço aqui ainda tem um pedacinho de pista dupla. E daí vou até o próximo de Caxias do Sul por ali. E daí amanhã tem vídeo aí, tá bom? Eu gravei esse vídeo só para vocês não ficarem sem nenhum vídeo hoje. Para vocês não ficarem sem saber da situação. A gente conseguiu terminar de carregar e amanhã de tarde a gente está lá em Curitiba. Com a graça do Criador, tá bom? Fui tomar banho lá. A água estava mais ou menos, mas tive que encarar. Beleza? Tudo de bom. Até amanhã. Eterno abençoe. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.